Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Para entrar em contato conosco, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, traz como entrevistado o matemático e professor universitário Geraldo Biagi. Geraldo, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma alegria tê-lo por aqui. Eu que agradeço, Anderson, agradeço o convite, acho que é uma situação ímpar na vida da gente poder participar de um programa que tem uma amplitude grande como tem o seu programa. Agradeço o convite. Maravilha. Eu quero começar aqui, Geraldo, a nossa conversa. Nós temos aí uma relação amistosa de muitos anos, né? 42 anos pelo menos. Da sua parte. E há muitos assuntos que a gente pode abordar aqui. E eu queria começar, Geraldo, falar um pouquinho sobre uma área que você aí tem uma vivência muito grande, que é a vivência do ensino, especialmente do ensino da matemática. Nos meus tempos de escola, essa disciplina era tida como uma disciplina que era considerada difícil, uma disciplina que de alguma forma assustava. E aí eu gostaria muito de saber, Geraldo, ela ainda continua sendo um grande desafio para a classe discente? Infelizmente, sim. Porque você começa a ver as estatísticas que a gente vê no mercado e o índice de assertividade na linha de matemática ainda é baixo. Mas é um rótulo que a pessoa traz da infância, da escola, eu não sei porquê, que a matemática é difícil. Tem também alguns professores que gostam de fazer com que a disciplina fique difícil. Eu imagino que seria para supervalorizar. Eu discordo de tudo isso porque a matemática é uma disciplina que ela existe no mundo inteiro, ela é igual. É a única disciplina no mundo que não muda. Ou seja, desde quando foi criado 2 mais 2, continua sendo. Diferente das outras disciplinas como o português, ora muda o acento, a geografia, ora o Mato Grosso é dividido no meio, a própria física, o átomo não era divisível e agora é divisível. Enfim, as outras disciplinas sim deveriam ter dificuldade, mas a matemática não. E a matemática que você fala no Brasil é a mesma da China, da Conchinchina. Então, eu não vejo porquê tanta dificuldade numa disciplina que é comum, é universal. Então, é a única disciplina que você fala no mundo todo. Então, e é interessante esse discurso que você traz, Geraldo, porque realmente ela parece que se perpetua, esse conceito da dificuldade se perpetua. Agora, você que há muitos anos está na sala de aula, se eu te perguntasse, Geraldo, é possível fazer diferente? Anderson, é e eu faço. Eu não digo o que todo mundo tem que fazer. Como você faz, então? Então, na verdade é o seguinte, eu pego uma certa liberdade com os alunos, principalmente os alunos da faculdade que estão começando, a primeira coisa, eu deixo eles muito à vontade, muito à vontade, e eu sempre começo a nivelar todo mundo, eu começo a teoria de conjunto, que é a coisa primeira da matemática. Então, eu falo assim, pessoal, nós vamos na velocidade conforme eu vou recebendo feedback, mas onde que eles se sentem à vontade? Eu subo na carteira, então, eu não recomendo que façam isso, mas isso deixa os alunos assim, bem à vontade, eles ficam descontraídos, e eles começam a sentir, e eu digo para eles o seguinte, no momento que você rotular, que a matemática é difícil, você já está um passo atrás de quem não rotulou, porque você vai ter que perder essa fase, que nem no jogo de xadrez, para você nivelar aos demais. Então, primeira coisa no dia de hoje, a matemática não é difícil, ponto. Então, se você já põe isso na cabeça, eu falo, mas por que não é difícil? Aí, nem que eu tenha que explicar dez vezes a mesma coisa, eu explico, como é que eu faço? Então, eu pego uma parte da matemática e começo a explicar. Muitos já recordam, puxa vida, eu já aprendi, então sei. Outros falam, Geraldo, eu não entendi. Então, o que eu faço? Eu vou no canto da lousa, deixo uma lista de exercícios. Pessoal, quem já entendeu, vai fazendo a lista. Quem não entendeu, volta comigo. Pá, 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 pá. Já mais uma parte da sala se recorda. Vai para a lista. Quem vai, volta de novo. Ou seja, chega no fim, está todo mundo nivelado. Ou seja, ah, mas eu não consegui fazer a lista. Agora você faz em casa, porque você já aprendeu. Então, esse ritmo, os alunos, a hora que eles começarem a pegar, depois que você começa as demais disciplinas, eles já ficam mais preparados, porque o problema é o início, é aquele rótulo. Matemática é difícil. Inclusive, a dissertação do meu mestrado, ele vem exatamente uma proposta de metodologia para matemática, para administradores. Por quê? Porque, veja bem, eu fui convidado para dar aula de matemática e fui já, naquele ano, eu era o terceiro professor da sala, que eu tinha ido substituir. Você está falando agora na universidade ou no ensino técnico? Não, na universidade. Tá. Eu era o terceiro professor naquele ano que eles tinham trocado, porque a sala estava com dificuldade. Então, eu comecei já, quando eu entrei como terceiro professor, você começa a ser comparado. Então, você tem que quebrar paradigmas, você tem que tentar dizer que a coisa é mais fácil e tudo bem. Aí, no ano seguinte, começou, então, a questão, aí eu assumi a matemática mesmo na universidade. E, em 1996, vocês não eram nascidos ainda, sempre no Unissal tinha três turmas de primeiro ano. Então, o que nós fizemos? A gente reunia no anfiteatro e os professores iam se apresentando. E, por curiosidade, eu fui o primeiro professor a se apresentar naquele ano de 1996. Então, eu cheguei, falei meu nome, falei o curso que eu tinha, e eu olhei bem na cara da plateia. Falei assim, olha, nós vamos desenvolver aqui com vocês a disciplina de matemática. Houve uma sensação negativa da plateia, nossa! Daí, eu vi um comentário dessa maneira. Puxa vida, eu me matriculei para fazer o curso de administração, porque eu odeio a matemática, e o primeiro professor que se apresenta para dar aula para nós é o professor de matemática. Falei, aí veio um site para mim, falei, pessoal, pá, 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 pá. Ouvi um comentário que eu não devia ter ouvido. Agora, vamos lá, todo mundo, todos, vai pôr, pega um papel, todo mundo, tira o papel. Tiraram o papel. Falei, agora foi o seguinte, escreve o seu nome no papel, todo mundo. E põe a sala que cada um de vocês estão. Ah, eu estou no primeiro A, primeiro B, primeiro C. Muito bem. Fizeram isso? Ótimo. Agora, cada um põe onde trabalha. Ah, eu sou funcionário público. Ah, eu trabalho no comércio. Ah, eu trabalho no banco. Ah, eu trabalho na indústria. Papai, eu não trabalho, eu sou pago pelo meu pai. Todo mundo. Escreveu? Passo o papel para frente. Já. Aí eu peguei e separei a turma A, B e C. Muito bem. Aí eu peguei o pessoal do banco, o pessoal do comércio, o pessoal da indústria, o pessoal da... E separei. Falei, bom, pessoal, esse grupo aqui do banco vai nos mostrar a aplicação da matemática no banco, do dia a dia de vocês. Do comércio, vai me mostrar a matemática no comércio. Da indústria. E assim começou o trabalho de integração da matemática. Na hora que eles começavam a ver que a matemática fazia parte do dia a dia de cada um, desde o amanhecer até o deitar, que tinha que dar troco, que tinha que entrar no ônibus, que você era o terceiro da fila, que você... Eles começaram a despertar, falaram assim, puxa vida, a gente vive a matemática o tempo todo e não tinha consciência disso. Aí esses trabalhos começaram a pegar vulto. Como? Então o pessoal do banco vinha apresentar para os demais a utilização da matemática no banco e os demais questionavam tal, tal, tal. Aí um professor de português, na ocasião, comunicação e expressão, passou na porta e falou assim, Geraldo, o que é aquilo que você está fazendo na sala? Falei, os alunos estão mostrando a matemática no dia a dia deles. Daí ela falou assim, e por que que português não pode entrar nesse seu trabalho? Por que não? Vamos fazer um trabalho juntamente com português. Daí o cara de informática falou, informática também, tal, tal. Por quê? Porque cada um que trazia o trabalho, eles me davam um brinde. O banco ficava tão satisfeito, falou, leva brinde para o Geraldo. Então eu saía com sacola de brinde do banco, da indústria, porque eles desenvolviam o trabalho dentro do habitat deles de trabalho. Então isso aí facilitou o ensino da matemática. Aí as demais disciplinas entraram comigo e nós chamamos isso aí de PROPAI, que é Projeto de Prática Administrativa Integrada. Ou seja, é o curso da administração pegando as disciplinas e interagindo entre elas. Porque para a pessoa escrever o trabalho de matemática, precisava de português, porque tinha que saber escrever. Precisava da informática, porque fazia PowerPoint. Precisava, então, do direito, porque eles referenciavam. Então todas as disciplinas se uniram para fazer esse projeto. Aí o que eu fiz? Eu fui fazer o mestrado e escrevi esse projeto. Você sistematizou isso? Sim, tanto para o curso de administração como de contábil, que chamamos de PROPSI, que é Projeto Integrado de Ciências Contábeis Integrada. Então, isso é o protagonismo do aluno que desde 1996 nós já aplicamos no Unissal. E esse projeto tem cada experiência fantástica. Porque no começo foi isso que eu falei para você. Nós começamos a falar do ambiente de trabalho de cada um, aí do cara que só vivia em casa, então mostrava o ambiente lá dentro de casa, a matemática. Então eles paravam, cruzavam o braço e falavam assim, Puxa vida, o que tem de matemática aqui? Falei, para e pense. Ah, puxa, minha mãe fazendo comida, quantas vezes ela faz? Quanto por cento do tempo ela toma para fazer comida? Quanto por cento eu gasto para eu estudar? Falei, então. Então eles começaram a ver a aplicação da matemática. Quando você vê a aplicação do conteúdo matemático no seu dia a dia, você absorve. E absorve de uma maneira muito sutil e muito agradável. Então o projeto começou no ambiente de trabalho. Aí nós começamos a fazer a evolução do projeto em leituras de livro. Então a gente indicava livros e eles liam livro para o projeto para o pai e faziam uma apresentação cênica no teatro. E isso daqui começou a ter patrocinadores. As empresas começaram a gostar dessas apresentações. Nós tivemos momento que tinha mais de 240 empresas patrocinando o nosso projeto. Geraldo, assim, você conta, né? A sua oralidade me remete a uma possibilidade que eu gostaria muito que você falasse sobre. Porém, antes, eu quero, nós estamos, essa entrevista sendo transmitida ao vivo. Então se você que nos acompanha desejar enviar uma entrevista, uma pergunta, perdão, para o Geraldo. Enquanto estivermos aqui, fique absolutamente à vontade. Eu quero aproveitar e registrar aqui a audiência do padre Aramis Biage. Parabéns pela entrevista. Forte abraço, querido. E aí, Geraldo, eu gostaria muito de saber, se você fosse um ministro da educação ou alguém que tivesse nas mãos todas as diretrizes que condicionasse, que organizasse a educação no Brasil, a relação de proximidade, como você propôs aqui, da matemática com o sujeito, você faria essa mesma proposta para o ensino fundamental, para resolver esses, eu vou dizer aqui, Geraldo, talvez esses traumas, esses medos que o aluno na universidade já traz consigo? Olha, com certeza, Anjo. Desculpa, Anderson, com certeza. Porque eu vi que isso aí começou a dar muito certo. E é uma coisa que começou a pegar um vulto muito grande. E se na faculdade a gente consegue fazer esse tipo de trabalho e dar certo, por que não no ensino médio e no ensino fundamental também não daria? Eu diria que eu trabalharia com um projeto um pouco diferente lá. Por exemplo, eu pegava o pessoal para poder absorver a matemática, eu levava em ambientes desse tipo aqui. Muito bem. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui de matemática? Ah, estou vendo um retângulo. Ah, muito bem. O que mais? Ah, estou vendo um ângulo. Muito bem. Você sabe definir o tamanho do ângulo? Ah, eu estou vendo. Ou seja, nesse ambiente aqui, nós temos tanta coisa de matemática que para o ensino médio fundamental é o beabá. Então, eles começariam a escrever certas coisas assim, puxa, dia a dia. Quando que nós vamos estudar a circunferência? Como é que eu sei medir aquela circunferência? O que é raio? O que é então? Você começa a mostrar a circunferência, você começa a mostrar as medidas, e você começa a ensiná-lo. Aí você amplia. Agora é o seguinte, por exemplo, você vai fazer uma aqui, faz uma parte escura. Bom, tudo bem. Quanto que tem de altura? Quanto que tem aqui? Aí você começa a projetar isso daí de um lugar a outro. Ou seja, você consegue fazer dimensões muito grandes quando você vê a aplicação. Quando você só está na sala de aula, o triângulo é isso, mas não consegue visualizar, não consegue ver a aplicação, a criança tem dificuldade. Então, eu mudaria um pouco a proposta de ensinar matemática. A primeira é verificar se de fato o nosso corpo docente, discente, consegue passar as informações, o docente consegue passar para o discente corretamente. Então, tem que saber se os professores também estão bem preparados. Eu, primeiro, daria um treinamento para os professores. É um investimento que dá retorno, não é gasto, é investimento. Você vai investir num treinamento com os professores e depois você vai multiplicando e vai passando para as outras entidades. Eu tenho certeza que isso aí tem tudo para dar certo. Dá um pouco de trabalho no início, mas aceitação e assimilação não tem como medir. É muito satisfatório e eu tenho certeza que depois na faculdade nós não teríamos problema como nós temos hoje. Geraldo, eu quero aqui... Tem um outro projeto que eu gostaria muito, um projeto que você desenvolve há muito tempo e eu queria conversar um pouquinho sobre. É o projeto da Feira da Empregabilidade. Hoje, o Brasil está e apresentou recentemente uma pesquisa que trata mais ou menos na casa de 11% de desempregados no Brasil. Eu gostaria muito de saber como o seu projeto da Feira da Empregabilidade pode contribuir para minimizar esses números no país. Porém, você vai responder isso para mim depois do intervalo. Nós vamos agora então para um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência. Aos questionadores. Aos que fazem a diferença em um mundo indiferente. Aqueles que não ficam de braços cruzados. Fazem acontecer. Vão em busca de novas soluções e respostas. São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar. Queremos os protagonistas. Os empreendedores. Os realizadores. Queremos você que afirma. Meu futuro, eu mesmo faço. Vestibular Unissal. Estamos de volta com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira traz o matemático e professor universitário Geraldo Biagi. Geraldo, voltando aí com a pergunta do primeiro bloco, referente àquilo que a gente tinha conversado aí. Da feira? Da feira do Propai. Do Propai não. Da feira de empregabilidade. É que a Propai ainda gera bastante assunto. Mas a feira de empregabilidade. Nós estamos no Brasil com um pouco menos de 12 milhões de pessoas desempregadas. Aparentemente, está se diminuindo esse número, mas ainda é muito grande. É muitas pessoas desempregadas. Então, o que me remeteu quando eu fui convidado a ser coordenador da CEO, lá do Unissal, Central de Estágios e Oportunidades? Então, me veio na mente o seguinte. O que eu posso fazer para poder ajudar essas pessoas que estão desempregadas? Principalmente alunos, pais e alunos e familiares. E depois para a comunidade em geral, porque a gente não pode ser também mesquinho de se preocupar só com os ambientes nossos. Então, nós desenvolvemos a primeira feira de empregabilidade dentro do Unissal. E lá aconteceu um fato tremendamente importante de ser comentado. A primeira feira, nós levamos mais ou menos 3 mil pessoas lá. Levamos bastantes empresas. Na primeira edição. Na primeira edição. Levamos bastante empresas. Nós fizemos várias palestras para poder mostrar a postura das pessoas para procurar emprego, como fazer redação, currículos, enfim. Nós levamos todas essas oficinas lá na empresa. E eu estava sendo entrevistado pela rádio CBN de Campinas, que estava lá no momento. E quando ela estava me perguntando da feira, passou um senhor que ele ia matricular o filho dele no Unissal. Ele passou nas minhas costas e não percebeu que estava dando entrevista. Ele bateu e falou, o que é isso que está acontecendo aqui? E eu perguntei. Ele falou, pode responder. Eu falei assim, bom, aqui nós estamos fazendo a feira de empregabilidade para verificar oportunidades para os alunos do Unissal, para que eles realmente saiam daqui empregados ou já arrumem emprego aqui, que é essa a nossa proposta. Daí ele falou assim, mas para pais e alunos, vocês também não podem fazer? E nisso passou o empresário ali. Daí ele falou assim, sim, o que o senhor faz? Eu sou motorista, está contratado. Então, na hora da entrevista, o empresário passou nada, tinha sido combinado. O cara disse que era motorista e ele estava procurando um motorista. Então, na entrevista, a CBN aproveitou, chamou o empresário, chamou o cara comigo e mostrou ao vivo esse fato. Eu falei assim, puxa vida, já valeu essa feira para mim. Mas, aí nós fizemos o seguinte, fizemos a primeira feira ali, aí o diretor do shopping do Tivoli estava lá comigo. Eu tinha o trabalho no shopping, ele falou assim, Geraldo, que maravilha essa coisa aí, vai fazer lá no shopping. Faça uma feira de empregabilidade no shopping. Aí eu conversei com o diretor, com o pessoal da escola, eles falaram assim, não, tudo bem, pode fazer, leve o nome do Unissal e vamos divulgar assim, sem problema nenhum. Falei, então, que bom. Então, aí a segunda, terceira, quarta, quinta-feira, nós começamos a fazer uma no Unissal e uma no shopping. Depois nós começamos a levar no shopping essa feira. E uma das palestras no shopping, tinha um empresário fazendo palestra, e era da área de informática. E ele, na palestra, ele falou assim, Bom, pessoal, eu vim aqui para dar essa palestra, mas eu preciso contratar 11 pessoas. Se tiver na plateia pessoas que entendam disso, 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 eu já contrato aqui na plateia e nem vou lá na feira. As 11 pessoas ele tinha na plateia. As 11 pessoas ele levou para a empresa dele, que estava em fase de crescimento. Então, são fatos, assim, importantíssimos. E o que aconteceu na última feira de empregabilidade? Nós levamos 6 mil pessoas na feira. O dia inteiro nós fizemos oficina, nós pegamos currículo, nós fizemos entrevista, o dia inteiro trabalhando. E nisso veio alguém de Piracicaba e quis vivenciar essa feira. Aí ela começou a olhar tudo certinho e, há uns 15 dias atrás, o cara trabalha no Teatro Municipal de Piracicaba, e ele falou que o presidente do Teatro Municipal gostaria de conversar comigo sobre a possibilidade de nós montarmos também em Piracicaba um projeto dessa magnitude, porém, com a peculiaridade de Piracicaba. Fui para Piracicaba, eu e o Célio, do TGRH, e lá... Já esteve aqui. Ele esteve aqui. O Marco Biagi também foi nessa reunião, que é o meu irmão, irmão do Pai da Aramis. Então, nós fomos lá para conversar. Lá saiu um projeto fantástico. Dá para imaginar que lá em Piracicaba, nós estamos fechando com o Nissal, que é uma quadra coberta, que tem um espaço muito grande e que vamos projetar 30 empresas e não mais, porque senão fica muito. E nós estamos imaginando umas 10 mil pessoas, mas qual é o objetivo? O objetivo é extensionista mesmo. Ou seja, é ajudar essas pessoas que não têm tanto network, aproveitar a nossa oportunidade, que nós temos uma facilidade de network, uma facilidade de vincular o Unissal com as empresas e levar para um local só a possibilidade de levar o público, para que eles, de fato, saiam dali empregados ou consequência disso. Ou seja, nós temos 25 grupos de WhatsApp, que cabem 257 pessoas cada grupo. Telegram, 1.800 pessoas. E aí? Semanamente, nós temos convênio com várias pessoas que fornecem possibilidade de emprego, que nos dá. E a gente publica 420 empregos e assim por diante. Nós temos feito estatística de acompanhamento desses projetos, semanalmente a gente se reúne e vê mais ou menos como é que está acontecendo a possibilidade de emprego. Aí é o seguinte, de uma feira para outra, mais ou menos 1.800 empregos, a gente tem estatística disso. Por quê? Porque a pessoa, quando entra no grupo, a hora que ela arruma emprego, ela fala assim, ou pode tirar o meu nome do grupo, muito obrigado, arrumei emprego, você vê a satisfação depois, no particular, ela agradecendo, é fantástico. Então, a gente consegue ter uma estatística das pessoas que conseguem arrumar emprego de uma feira para outra. O que nós queremos fazer lá na Unissal de Piracicaba e depois aqui em Americana? Nós vamos criar um grupo especial para alunos, alunos e familiares de alunos. E um outro grupo para a população em geral. Mas nós vamos disponibilizar a oferta de emprego e estágio para os dois grupos. Só que a gente vai trabalhar um pouco especial, porque os alunos do Unissal a gente consegue ver e a pessoa fala depois, ou arrumei emprego, deu tudo certo, que legal, muito obrigado. E o povo, em geral, ele só manda uma mensagem, mas tudo bem, a gente vai fazendo uma estatística. Acho que, desta forma, nós estamos contribuindo para as indústrias, porque o RH da indústria, muitas vezes, tem dificuldade de selecionar currículos específicos. Então, o que eles fazem? Eles vão na feira, já tem tudo separado, e a gente separa currículo por cidade, currículo por profissional, eu sou motorista, eu sou mecânico, eu sou estudante, eu quero para... Então, eles já têm um ganho muito grande lá na indústria. Então, eles já pegam, já selecionam, já fazem entrevista, já sabem que são pessoas aqui da região, é mais fácil de conversar da questão da logística e tudo mais. E o Unissal ganha por causa da divulgação e do trabalho de extensão, porque é um trabalho de ajuda mútua. Você ajuda o pai do aluno, você ajuda o aluno, e ele continua o seu curso no Unissal. Então, eu acho que todo mundo ganha. O aluno ganha, porque o aluno que está ali trabalhando para ajudar a montar um currículo, ele ganha horas atividades, que ele tem que cumprir horas atividades durante o curso, há 200 horas e por aí. O professor ganha, porque ele vê a satisfação de ver o aluno pôr em prática tudo aquilo que a gente dá em sala de aula. Então, o aluno ensinando a fazer redação, o aluno ensinando nas oficinas, o aluno fazendo as suas coisas, então o professor fica satisfeito. Então, na verdade, é um ganho, é uma sinergia muito forte, onde todo mundo ganha. Então, a gente sente satisfação realmente... É, na verdade, assim, pelo que eu vejo você falar, Geraldo, de alguma forma você encontrou um certo sentido existencial nesse trabalho, né? Com certeza, com certeza. E eu queria aproveitar, Geraldo, já que a gente entrou assim num campo um pouco mais filosófico, eu diria, eu gostaria de saber, Geraldo, para realizar todas essas suas atividades dentro da sala de aula, fora da sala de aula, onde e como o campo da espiritualidade contribui com você? Bela pergunta. Olha, eu sou uma pessoa que estudei em colégio de padre, na minha família nós temos dois padres e quatro pessoas que participaram do colégio... Dos irmãos, né? Dos irmãos que estudaram para a padre. Dos sobrinhos mais dois, eu acho, eu e o Samir. Exatamente. Então, a espiritualidade está... Ela é vertente na família, na raiz. Minha mãe e meu pai eram um modelo fantástico de essa questão de espiritualidade e da ligação com Deus. Tá certo? Então, a gente tinha uma ligação com Deus muito forte. E eu me sinto muito bem fazendo esse tipo de trabalho e eu acredito, eu acredito muito na vida pós-morte. Porque senão, Anderson, imagina o eixo da abscissa. Falando em matemática, o eixo da abscissa é o eixo X. Então, o eixo X, ele tem um começo e tem um fim. E, de repente, nós entramos nesse eixo, num tempo, nascemos e morremos. Deus do céu! Se a gente não imaginar que tem coisa depois, você sente um vazio muito grande. Porque se imaginou, está aqui, você entra, morreu. E daí? Passei em brancas nuvens, não fiz nada, não tem nada. Pô, dá um vazio muito grande. Então, eu acredito. Agora, eu faço uma comparação desse meu sentimento com uma pessoa grávida. A criança, quando está no útero da mãe ali, ela não sabe o que tem fora. Ela pensa que a vida é só ali. E fica ali, pá, come, dorme, põe tudo ali. De repente, ela nasce. Ela tem uma outra vida. E aí que ela descobre. Enquanto ela está lá dentro, ela não sabe que existe. Eu acho que assim somos nós. Nós, enquanto estamos aqui, nós só ouvimos dizer que existe. A gente também não sabe. Então, eu acho que a gente está igual uma mulher grávida. E, na hora que a gente morre, a gente nasce por uma outra oportunidade espiritual. E aí que nós vamos responder na parousia final o que nós fizemos aqui. E eu acho que tem dois momentos, com Deus e sem Deus. Meu Deus do céu. Imagina você passar aqui só fazendo coisa ruim, fazendo coisa negativa. Depois, como é que você vai responder depois da vida? Agora, você consegue ser feliz fazendo coisas boas também. Você não está perdendo tempo. Eu acho que a infelicidade está em fazer coisas ruins. Então, eu acho muito importante a gente fazer coisas boas para ajudar os outros, sem se preocupar com recompensa. Porque, dessa maneira, eu acho que nós vamos ser recompensados depois da morte. Então, eu faço isso com a maior alegria, com a maior satisfação. Olha, sem demagogia nenhuma. Eu gosto muito de fazer isso e me sinto bem. Geraldo, bom, antes da próxima pergunta, quero registrar aqui Marisa Maello. Boa tarde, grande entrevista. E o Luiz da Euroconte pedindo para você selecionar um estagiário do curso de publicidade. Então, fica aí a lição de casa para você. Muito obrigado. Com certeza eu vou pegar o seu endereço e vou te indicar. Pode ter certeza disso. Geraldo, nós estamos já nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Passou muito rápido. Mas eu gostaria muito que você comentasse aqui uma fala do Steve Jobs, que eu gosto muito e eu já coloquei para vários entrevistados, vários convidados que sentaram por aí, que disse que trocaria toda a tecnologia dele para passar uma tarde com Sócrates. Eu gostaria de saber, Geraldo, você trocaria a sua experiência de vida para passar uma tarde com quem e por quê? Nossa, Anderson, que pergunta interessante. E o que eu vou responder é de coração. Eu passaria uma tarde com São João Bosco. Eu acho um cara empreendedor magnífico. Um cara pobre, sem pai, fazer o que esse homem fez, é qualquer coisa fantástica. Pô, ele está em mais de 134 países. Sabe o que é isso? Sabe quantas pessoas estão envolvidas na missão que São João Bosco nos deixou? Puxa vida, uma tarde com São João Bosco para poder ver a espiritualidade dele. Perguntaram para ele, São João Bosco, quando o senhor reza? Se o tempo todo o senhor está em atividade? Ele respondeu assim, quando que eu não rezo? O tempo todo estou em oração? A hora que eu estou atendendo alguém, a hora que eu estou jogando bola, a hora que eu estou desenvolvendo o meu projeto, eu estou em oração com Deus o tempo todo. Veja bem, ele é um empreendedor, é um cara visionário. Haja visto aqui, em um dos comentários aqui da entrevista, o Oramis comentou aqui que ele fez a visão de Brasília. Pô, ele é bem antes. Então, eu diria que é um santo, mas também empreendedor, que tem tudo a ver com a nossa proposta da entrevista. E é um empresário. Ele cuidou da parte espiritual muito forte e ele também projetou o Salesiano no mundo todo. Puxa vida, me dê essa chance de eu ficar meio dia com ele. Maravilha. Geraldo, uma pergunta que não pode faltar nesse programa e que é a pergunta mais aguardada pelos nossos telespectadores e com certeza não faltaria para você. Geraldo Biagi, para você, o que é a vida? A vida, para mim, é um dom de Deus, é um presente. Por quê? A gente matemática só começa a pensar o seguinte, quantos espermatozoides estavam ali na hora que eu nasci e eu fui escolhido? Então, assim como todos que têm vida, foi escolhido. Quantos que foram descartados? Nós já somos vitoriosos na... Na concepção. Na concepção. Meu Deus do céu, então, eu já fui uma escolha. Então, a vida, para mim, é um dom que Deus nos deu. Aí, nós, durante o ano, nós temos obrigações. Ele deu talentos diferenciados para cada um. E se você pegar esse talento e deixar guardado, o que você vai entregar depois para Deus? Então, cada um de nós temos uma missão de desenvolver os nossos talentos em pró dos outros. Porque nós ganhamos. Então, nós temos que desenvolver. Então, é aquilo que a gente fala. O Deus deu o dom da vida, um presente para nós. E o que nós vamos dar na nossa morte para Deus? São todas as nossas realizações. Então, para mim, a vida é um dom que nós devemos abraçar com amor, carinho, dedicação, para depois nós sermos recompensados na outra vida. Maravilha. Geraldo Biagi, mais uma vez, gratidão pela presença. Gostei demais da entrevista. Pena que o tempo passa muito rápido e daria para a gente passar uma tarde inteira conversando sobre um assunto. Imagina, tendo na pauta aqui inúmeras possibilidades de conversa, né? Isso é verdade, Antônio. Eu agradeço de coração. E, obviamente, se tivermos outra oportunidade, com certeza, nós vamos falar de outros assuntos. Mas é um programa que vale a pena. É um programa que eu acho que muitas pessoas gostam porque tem bastante informações. Você leva de uma maneira tão assim à vontade que as pessoas que estão sendo entrevistadas... Legal. Fica muito bem. Agradeço mesmo. Imagina, eu que agradeço. E vamos marcar novas possibilidades para a gente continuar essa conversa. Tá certo. Falemos sim. Obrigado. Imagina. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do Mundo dos Negócios. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto